Olá! Hoje vamos pôr a mão na massa e aprender a usar o GitHub Codespaces. Criaremos uma imagem de uma aplicação simples e assim veremos algumas configurações importantes da ferramenta. Agora, partiremos para a demonstração. Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui é entrar nesse site aqui, que é o github.com.skills.code-with-codespaces e vamos bifurcar esse exemplo. Então, vou clicar aqui no botão do Fork e vou clicar no botão Create Fork. Perfeito! No momento que você vem enforcar esse projeto para o seu Handler, aparece um botão aqui Code, basta clicar nele aqui. Tem três opções aqui, Local, Codespaces e Compiler. Nós vamos focar nessa segunda tab aqui, que é o Codespaces. Note que tem um botão aqui chamado Create Codespaces Mais ou Menos. Vamos clicar nesse botão aqui. Ele vai abrir uma outra janela no browser. Inclusive, recomendo vocês usarem o Edge, que é um browser da Microsoft. Perfeito! Ele criou aqui para a gente a imagem do Visual Studio Code no browser. É muito parecido com o que a gente tem localmente, mas o interessante é que nós estamos executando na web. Isso é bem interessante de falar. Mas vamos voltar para o repositório. Bom, vamos fazer um refresh dessa página. Atualizar essa página. Vamos clicar aqui no botão Code e dentro de Codespaces, note que ele cria uns nomes bem diferentes, bem estranhos mesmo. No meu caso aqui, criou o nome de Legendary Chainsaw, e dentro dele, vou botar o nome de Gláucia Codespaces Demonstração. Eu vou clicar aqui no botão Save. Perfeito! Outro ponto que eu gostaria de mencionar aqui para vocês, aqui no menu Hamburguer, da própria página do GitHub, você pode ver aqui outras imagens do Codespaces que você tenha criado anteriormente. Ele vai listar essa página aqui. Note que a imagem que nós acabamos de criar está aqui. E a gente pode ativar que ele possa ser paralisado a qualquer momento, porque o uso do Codespaces é gratuito por 60 horas por mês. Então, se você ultrapassar esse tempo, pode ser que você não consiga fazer o uso dele. Por isso que é extremamente importante todas as vezes que você acabar de fazer uso dessa ferramenta, vir aqui na página do Codespaces e clicar no botão Stop Codespaces. Bom, vamos voltar para a nossa demonstração. Aqui nós temos a imagem do Visual Studio Code. Note que nós temos até mesmo a pastinha do GitHub, do Workflows. Nós temos até alguns actions funcionando aqui, inclusive. Nós temos um arquivo index.html. Vamos alterá-lo? Aqui neste arquivo do index, nós temos aqui o hello. No meu caso, eu vou botar olá Lausia Lemus, ou você pode colocar o seu nome. Note que no momento que eu atualizei este arquivo, vai aparecer que eu alterei este arquivo aqui. Outro ponto a ser mencionado aqui é o terminal do Codespaces. Se você vier aqui no menu hambúrguer e for em terminal, em novo terminal, clicando aqui em iniciar perfil, do lado do sinal de mais, tem outros terminais do Codespaces aqui que você pode fazer uso. Tem o Bash, tem o ZSH, tem o Edge Cloud Shell, o PowerShell, o Bash. Ou até mesmo você pode dividir este terminal, dependendo das circunstâncias que você precise fazer uso. Também você pode executar um código, encaminhar uma porta nele. Tem um console de depuração nele, a saída dele para saber os logs para o que está acontecendo nesse sistema ou nessa aplicação. Identificar prováveis problemas na sua aplicação. Ele vai relatar aqui para você também. Mas, retornando à parte da atualização, eu vou clicar aqui, vou adicionar essa atualização, vou criar um comentário com a ajuda do GitHub Compiled. Note que ele criou uma frase justo com o que eu fiz no código. Vou clicar aqui em commit push. Está feito aqui. Então, vamos lá no repositório. Vocês vão ver que lá no repositório que vocês focaram, vai aparecer essa frase aqui. One commit ahead, ou seja, um commit à frente. Se você clicar neste link aqui, a gente vai veriguar as modificações que fizemos no Codespaces sendo refletido na página do GitHub. Olha que interessante. Legal, não é mesmo? Eu, particularmente, sou completamente apaixonada pelo GitHub Codespaces. Às vezes, quando eu preciso criar um container, uma imagem no Docker, a gente sabe que é um pouco doído usar o Docker no Windows. Mas, com o uso do Codespaces, eu não preciso instalar absolutamente nada. É levantar a imagem, precisar o que eu tenho que fazer no código, e como está, e compartilhar com meus amigos e amigas, ou até mesmo com alguma equipe de trabalho. Não deixe de praticar o que aprendeu aqui e explore as inúmeras possibilidades de personalização dessa ferramenta incrível. No próximo vídeo, revisaremos tudo o que você aprendeu nestas aulas sobre o GitHub Codespaces. Te vejo lá. Tchau. Tchau.